Eu me lembro que no momento em que nós fazíamos a defesa da presença Dilma Rousseff, eu cheguei a sustentar que aquele impeachment seria desastroso, por diversas razões. A primeira delas foi que era um impeachment sem crime de responsabilidade, ou seja, nós não tínhamos a prova de atos ilícitos, foram utilizados pretextos absolutamente infundados do ponto de vista jurídico para que Dilma Rousseff fosse destituído. Ou seja, houve uma violação da Constituição. Um governo legitimamente eleito foi destituído sem que a Constituição admitisse essa possibilidade. Foi por isso que nós usamos a expressão golpe. E ao dizer-nos isso, nós projetamos para o futuro, que as consequências seriam, primeiro, o enfraquecimento institucional do Brasil. Ele ocorreu. Desde o processo de impeachment, nada mais parou no lugar. Nós temos a confusão. O legislativo entrando em confrontos com o judiciário, o judiciário entrando em confrontos com o Ministério Público, o executivo absolutamente enfraquecido. Portanto, parece que todos perderam o seu lugar no processo democrático brasileiro. Isso era algo que nós temíamos que pudesse acontecer, e infelizmente aconteceu. De outro lado, também apontamos que esse impeachment levaria a que um governo ilegítimo assumisse. E que nenhum governo ilegítimo tiraria o Brasil da crise. Ao contrário, ele o agravaria. E é o que nós estamos vendo no caso de Michel Temer. Michel Temer assumiu o governo indevidamente, articulando com os setores da sociedade para que o golpe se consumasse. Iniciou por força desses acordos um governo que não tinha nada a ver com o programa eleito pelo povo, escolhido pelo povo, que era um programa de governo que ele tinha o dever de seguir como vice-presidente eleito. Ao contrário, ele começou a seguir o plano de governo de Aécio Neves. Ou seja, o plano do candidato derrotado, fazendo compromissos com o mercado, cortando direitos dos trabalhadores, atingindo profundamente perspectivas de desenvolvimento social no Brasil, indo contra demarcações de terras indígenas, agora baixando atos que atingem a fiscalização do trabalho escravo. Situações efetivamente inaceitáveis para quem foi eleito com o programa que Dilma Rousseff foi eleito. Então, portanto, nós tivemos uma situação em que o Brasil piorou. Piorou muito do ponto de vista institucional, do ponto de vista social. É um governo marcado por profundos atos de corrupção. Enquanto afastaram Dilma Rousseff por uma questão de gestão orçamentária, agora o Congresso não afasta Michel Temer com o conjunto de indícios violentíssimos dos atos que todos sabem que caracterizaram e que estão simbolizados naquela sala cheia de dinheiro do ex-ministro Geddel Vieira Lima, que está preso. Então, situações desse tipo, eu acho que são um efeito de um processo de impeachment equivocado em que muitos sustentavam sem perceber a gravidade que uma situação dessa traria. Eu acho que Lula, indiscutivelmente, nesse momento, é o que pode catalisar as forças progressistas e democráticas no país para vencer esta onda de conservadorismo. Eu tenho a candidatura Ciro Gomes também como uma candidatura interessante. Eu, pessoalmente, gosto muito do Ciro. Acho um homem brilhante. Mas acho que, nesse momento, a candidatura Lula aglutina mais. E acho que que está tudo junto. As forças conservadoras do país tentarão evitar que Lula seja candidato. Claro, mas nós temos que mostrar que nós não podemos aceitar decisões no tapetão antes que o jogo ocorra. Claro, a condenação que Sérgio Moro deu a Lula não tem o menor fundamento. Basta ler as 200 páginas da sentença. Eu li e li com olhos mais isentos possíveis de alguém que estudiou os direitos. Não havia prova daquela condenação. Então, portanto, se afastarem Lula dessas eleições, nós estaremos não só apenas diante de uma injustiça, mas diante de uma violência democrática. Quem lê aquela sentença não só acredita na inocência, mas fica convencido dela. Porque, para condenar alguém, se teve que utilizar aquele conjunto de argumentos falaciosos em que um apartamento que não pertence ao presidente foi dito que pertencia, quando a própria empresa, que é proprietária do apartamento, coloca numa recuperação judicial como sendo dela. Ou seja, uma sentença fragilíssima que, em qualquer condição normal, não sobreviveria, talvez nem fosse dada. Então, se se precisa desse tipo de coisa para afastar Lula da manhã eleição, claro, eu, sinceramente, ao ler essa sentença, já não tinha dúvidas, mas passei a ter ainda certeza absoluta da sua inocência. O processo de impeachment de Dilma Rousseff é notório. Começou com o desvio de poder Eduardo Cunha. Eduardo Cunha abriu aquele processo para se vingar de Dilma Rousseff. Porque Dilma Rousseff não tinha dado os votos do PT para que ele não fosse caçado na Câmara. Depois, se provou que muitos não queriam que Dilma Rousseff permanecesse no cargo para que pudesse vir alguém que parasse com a investigação de corrupção. A velha e clássica frase sempre lembrada do senador Juca, que foi ministro de Michel Teber, quando ele dizia é necessário tirar Dilma para parar a sangria da classe política brasileira. Ou seja, eles assumiram para tirar uma presidente que não aceitava arbítrios nas investigações, mas que, ao mesmo tempo, não influenciava para fazer um grande acordo nacional, para que os corruptos não fossem pagar suas penas, para que as investigações não continuassem. Ora, esse tipo de situação chama desvio de poder. Como agora o delator Funaro, ele chega a dizer que forneceu dinheiro para Eduardo Cunha para pagar votos pelo impeachment. Veja, ele fala em um milhão de reais, mas foi um dos fornecedores. Eduardo Cunha deve ter procurado várias pessoas para alavancar recursos para comprar o impeachment. Isso foi um impeachment comprado. Um impeachment comprado, iniciado por vingança e para estancar investigações. Se isso não é desvio de poder, eu não sei mais o que é desvio de poder. É óbvio que o processo de impeachment é nulo. E, em condições normais, o Poder Judiciário deve anular esse impeachment. Não para que simplesmente se satisfaça uma volta de uma presidente da República ao cargo, mas para que se respeite a democracia, para que se respeite as nossas instituições. A Constituição deixa claro que nenhuma lesão de direitos ficará afastada da apreciação do Poder Judiciário. E aí houve uma lesão ao direito. Uma lesão ao direito de uma presidente legitimamente eleita e de continuar governando, justamente para que permitisse que um governo, com as características de Michel, não seguindo o programa eleito, não cumprindo com aquilo que é o desejo da maioria da população brasileira, permaneça governando com 3% de aceitação, acusado de crimes com todos os seus ministros. Ou seja, será que não cabe ao Judiciário tomar uma postura democrática e histórica nesse momento? Eu acho que sim. Michel Temer não tem nenhuma mais preocupação com o Brasil, nenhuma preocupação com o desenvolvimento do país, nenhuma preocupação com o cidadão. Ele tem a preocupação em permanecer no cargo. Isso faz com que ele busque escandalosamente todo tipo de entendimento com os parlamentares, abrindo emendas, atendendo a setores retrógrados, como aconteceu nesse caso do trabalho escravo. Ou seja, ele concede tudo. Ou seja, tudo que setores parlamentares que querem lhe apoiar pedem. Ou seja, Dilma Rousseff nunca fez isso do ponto de vista programático. Ela nunca abriu mão de princípios. É evidente que você, para governar, tem que negociar. Você tem que sentar, você tem que pactuar. Isso o governo dela fazia. Agora, ela não chegou a perder ou abrir mão dos seus princípios para que, efetivamente, ela pudesse governar. Michel Temer parece disposto a tudo.